Olá! Eu decidi fazer X1 conversei, então espero que gostem. Espírito, então eu vou ficar com o que eu estou fazendo. Ah, por favor. Que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. E aí 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 AINTA! 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 Olha a minha mão! AINTA! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Seguindo para o jogador. O que é isso? Esse cagado filho era uma pulga. Mais tarde.